Vem pra casa grande, aqui mora a economia, é preço baixo todo dia, vem pra casa grande. Linguiça suína favorita onze e noventa, azeite extra virgem borges dezoito e noventa e oito, achocolatado em pó garoto seis e vinte e nove, leite em pó glória quatrocentos gramas doze e noventa e oito, creme de leite triângulo duzentos gramas dois e trinta e nove, margarina quali um quilo onze e noventa e nove. Casa Grande